Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu voltei aqui com a nossa pintura, vou tentar finalizar agora e eu vou fazer aqui, ó, já fiz esse tomatinho aberto, essa metade, agora eu deixei esse daqui pra fazer com vocês, tá? Eu vou preencher essa parte aqui, ó, com vermelho, deixa eu ver que vermelho é esse, vermelho vivo, tá gente? Desculpa gente, esse daqui é o goiaba queimada. 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 Aí gente, aqui dentro, eu já vou preencher. Com o vermelho branco. Vou trocar de vermelho, pra fazer aqui dentro. Vou pegar o vermelho vivo. E aqui, ó, é o goiaba queimada. Essa parte aqui, ó, tô passando o goiaba queimada. Aí aqui eu vou pegar um pouquinho de púrpura, pra dar profundidade. Aqui, ó. E... Vou pegar mais branco. Limpar o pincel com branco aqui, ó. Limpar o pincel com branco aqui, ó. Limpar o pincel com branco aqui. Aqui é branco com vermelho vivo. Aí aqui, ó, eu passo o goiaba queimada. Já vou vir pra cá, ó, com o goiaba queimada. Agora aqui, ó, vermelho vivo. vindo. 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 E aí 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 E aí